A música mais famosa de um dos grupos mais famosos de todos os tempos é também uma das que está em volta de lendas e mistérios. Além de ser uma das preferidas das rodas de fogueira e dos iniciantes no aprendizado de violão, a épica Star Way to Heaven traz em sua letra fantasiosa a história de uma garota que constrói uma escadaria para o céu. A música é uma das principais responsáveis pela mítica em torno do Led Zeppelin. Desde sua analogia com o ocultismo, sua má recepção por parte do público quando foi lançada, passando ainda com sua estranha semelhança com uma outra canção do grupo Spirit, no caso a música Taurus. E até o fato de seus autores, Jimmy Page e Robert Plant, se recusarem a tocarem em público assim que ela foi lançada. As letras esotéricas da banda e a obsessão com o ocultismo de Jimmy Page, que chegou inclusive a comprar um castelo onde morou o famoso bruxo e filósofo inglês Alice Crowley, chegando assim a envolver histórias fabulosas a respeito da tal canção. A mais notória dá conta que a letra de Star Way to Heaven teria mensagens embutidas com referências ao demônio. Na verdade, composições com alusão ao demo são muito comuns no rock'n'roll, mas a tese sustentada pelos fãs do Led Zeppelin é interessante e até mesmo plausível. Segundo conta, ao executar ao contrário determinada parte da faixa, o ouvinte poderia perceber Robert Plant falando, Imagina-se quantos toca-discos foram danificados nesta empreitada. Na época, a música foi lançada no disco Led Zeppelin 4, em 1971. Mas o fato é que, ouvindo ao contrário o trecho que diz There's a feeling I get when I look for the West, o embrólio sonoro obtido parece soar mesmo com algo semelhante a Leave for Satan. Entretanto, ainda mais intrigante do que o suposto louvor ao capeta é imaginar quem passava noites em claro tocando discos ao contrário, procurando por mensagens cifradas além daquele vinil. Há ainda quem diga que a morte do filho de Robert Plant, Carrack, que faleceu em decorrência de uma infecção viral não identificada em 1977, e também do baterista da banda John Bunham, morto em 1980 após se afogar em seu próprio vômito quando estava bêbado, teriam sido decorrentes a uma dívida acumulada da banda com o suposto trato com o diabo. Mas a verdade, que ainda falando a respeito sobre esse tal ocultismo que cerca a banda Led Zeppelin, tudo começou a girar de verdade naquilo que nós já citamos aqui, quando Robert Plant e Jimmy Page se envolveram como adoradores do bruxo Alistair Crowley. Ainda existem aqueles que dizem que, através de várias outras tragédias, como a que nós citamos aqui inclusive, dentre as quais, além desses dois óbitos do próprio filho de Plant e do baterista John Boeham, durante uma turnê em Los Angeles em 1975, durante a passagem de som, um dos seus Rhodes também veio a falecer em decorrência de um incêndio que ocorreu durante a passagem de som do grupo. É, meus amigos, parece que existe muitos e muitos mistérios em volta de toda essa trajetória do Led Zeppelin, que estão ainda muito mais além da letra de Star Way to Heaven. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!